Não faz eu rir não, menina! Olá pessoal, sou Carmen Silva, sou líder do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, pré-candidata, deputada estadual pelo PSB. Hoje eu estou aqui nesse ato, estando na rua, é mais uma volta daquele PT de luta, daquela massa que sempre esteve nas ruas, lutando por direitos. Eu estou aqui para dizer que eu apoio incondicionalmente o Lula, Márcio França, Haddad, Alckmin, porque eu sei que eles fizeram um pacto por uma unidade justa, uma unidade de amor pelo Brasil, deixando de lados velhas críticas, velhas revanches, e é essa unidade que o Brasil precisa para tomar o seu rumo. Fala um pouquinho, você vai inaugurar o Cambridge agora, queria que você falasse um pouquinho sobre essa grande vitória. Eu quero, inclusive, dizer que hoje nós estamos prestes a entregar 121 unidades habitacionais no antigo Hotel Cambridge, na Avenida 9 de Julho 216, no centro de São Paulo. E graças a programas habitacionais que visavam o trabalhador de menor renda. Então, esse agradecimento eu tenho ao presidente Lula. Ele estabeleceu programas habitacionais que as famílias trabalhadoras de menor renda tivessem condições de morar, morar bem, morar nos centros urbanos. Muito obrigada, cara, muito obrigada, é uma honra sempre estar com você. Abençoe a senhora de todos os partidos, é Lula ou não é? É!